Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. Agora, falar disso, a Nora Silva, que, gente, não apareceu muito bem no seu Instagram. Primeiro, ela disse que teve uma recaída. Sim, teve uma recaída. Ela apareceu com os olhos inchados, né? O rosto meio inchado de quem tinha chorado, gente. Então, ela disse que não teve jeito e teve uma recaída. Depois, passou alguns histórias e ela veio falar que já tirou a cama da Lolo do quarto das meninas, que era um quartinho só delas e que está vazio. E ela veio desabafar. Continua com os olhos inchados de quem chorou e ela disse que ela não consegue acreditar no que está acontecendo, né? No que aconteceu. Ela pensa que a filha dela está lá na casa da mãe dela e a qualquer momento pode voltar, né? E ela disse que, além de não acreditar, ela não está aceitando o que aconteceu com a filha dela. Pois é, gente. Ela disse que está tentando aparentar ser forte, mas só ela sabe o que está passando dentro do coração dela. A Samara, ela aparenta ser uma mulher bem forte, né? Mas cada um sabe o que passa dentro da gente. Como eu falei, cada um tem uma maneira diferente de reagir ao luto. E da Samara tentando aparentar ser uma fortaleza, como ela mesma disse, não vai aparecer se vitimizando. Uma coisa eu falo, Samara. Mesmo se você aparecer chorando, se você desabafando, eu acho que não é vitimismo, não. Pelo que você passou, essa é mais uma mãe, uma mãe sofrendo por tudo o que aconteceu. Eu não veria isso como vitimismo, nem nada disso. Só uma mãe que está sofrendo. E eu acho que quem pensa que por uma mãe sofrer pela morte de um filho é vitimismo, essa pessoa não tem coração. Porque a gente que não conhece, acompanha de longe, partiu nosso coração. Imagina uma mãezinha que perde um filho pequenininho ainda, como era a Lulô, né, gente? Então, Samara não está conseguindo aceitar. A ficha dela não caiu ainda. Não caiu ainda. E eu entendo perfeitamente, né? Perdeu. Ai, Deus morreu. Eu não consigo nem imaginar perder um dos meus. Mas eu recebi comentários de muitas mãezinhas que também perderam seus filhos, inclusive para o câncer. Eu desejo meus sentimentos. Eu não imagino. A gente tenta se colocar no lugar do próximo, mas a gente não consegue, né, nem chegar perto da dor que uma mãe, um pai sente ao perder o filho, né? Sendo que a gente nunca aconteceu isso, então. Só quem passou sabe o que realmente é sofrido. Então eu falo, Samara, se você mostra esse seu lado mais sensível, não é fraqueza, não é vitimismo. Apenas você jogando tudo para fora o que está dentro de você nesse momento triste que você passou da sua vida. Então é isso, gente. Já tirou a caminha da Lolo. Ela disse que o quarto está vazio. A ficha dela não caiu. E imagino que vai demorar um pouquinho para ela poder entender e aceitar que eu super entendo pelo que você está passando, né? Porque não é fácil. Realmente não é fácil. Força. Deus está no controle. Então é isso, titioquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.